Oi pessoal, tudo bem? Olha onde eu estou hoje aqui nesse paraíso de um bosque aqui no Jardim Palmeiras da minha cidade de Dracena é o bosque que tem vários pássaros, eles cantam, que é uma beleza aí essa flor aqui é o flamboyant agora é tempo das floradas do flamboyant aquele lá é o flamboyant, esse aqui é o flamborzinho que linda essa florzinha amarela olha as pimentinhas, é um pé de pimenta tem madurinhas e tem verdes lindinha lírio da paz ai que bela flor, aqui na minha região eu conheço por capitão as maritacas gostam de cantar gente olha que flor bonita ali o jasmin do caribe linda essa flor também essa daqui tem para todo lado, é a tal da vinca uma florzinha que ela nasce em todos os lugares ali tem uma rosa vermelha, olha que graça gente tá vendo aquele pássaro ali ó, ele tem um filhotinho o filhotinho dele tá chamando ele mas eu não consegui ver ainda o filhote sei que ele tá aqui nesse pé de limão olha, escuta o barulhinho ali ele, ali é a mãe ou o pai vê se eu consigo achar o filhotinho pra filmar pra vocês pessoal, ele tá bravo comigo, ele tá achando que eu vou pegar o filhote dele eu não vou pegar seu filhote não, rapaz ele veio com tudo ó, esse não vai me atacar, hein rapaz pessoal, vou desistir porque ele tá querendo me atacar desiste de procurar o filhotinho dele esses pássaros atacam mesmo olha que linda, a mamona vermelha quem conhece a mamona vermelha? tem da vermelha, tem da roxinha tem daquela verde que é comum que linda, né? queria tanto filmar aquele passarinho mas ele ele tá querendo me atacar então a natureza nos surpreende nossa, que moto barulhinho pessoal, olha que lindo comendo a manga a maritaca chupando manga que linda agora é a época das mangas por aqui que no bosque elas alimentam por isso que é bom plantar a gente nos bosques porque serve de alimento para os pássaros chegou outro pássaro aqui esse é o Anu Preto nossa, quanto passarinho ali onde ele tá é um pé de pitanga ali é um pé de amor esse bosque aqui tem várias frutíferas para os passarinhos goiabeira espero que vocês tenham gostado um abraço e que com Deus até o próximo vídeo fui é um pé de amor é um pé de amor